Já a segunda turma do STF analisou o caso do ex-presidente do Tribunal de Contas do Amapá acusado de desviar 100 milhões de reais ao longo de nove anos. Um pedido de habeas corpus do conselheiro afastado e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Júlio Miranda, foi analisado pelos ministros da segunda turma. O conselheiro é suspeito de ter participado de um esquema de corrupção que teria desviado 100 milhões de reais entre 2001 e 2010. O Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento de todos os envolvidos até a decisão final do processo. Na defesa, os advogados alegaram que o afastamento do acusado é ilegal, mas para os ministros do Supremo a ação é amparada pela denúncia, já aceita contra o conselheiro. Os ministros também atenderam um pedido da União para suspender um reajuste salarial que estava sendo aplicado em algumas carreiras do judiciário. A interpretação de um valor absoluto para uma carreira específica estava sendo utilizada como parâmetro para a concessão do benefício para os demais cargos de diferentes órgãos. Caso esse reajuste fosse estendido para toda a administração pública federal, os custos para a União poderiam chegar a 100 bilhões de reais por ano. Eles postularam, inclusive, editaram atos, decisões administrativas, estendendo esse percentual para todos os servidores, com base exatamente nessa interpretação de que seria uma revisão geral anual, desnaturando, na verdade, a própria essência da norma, que era simplesmente de se assegurar um reajuste a determinadas categorias, e não de se estabelecer com isso, com aquele valor de R$ 59,87, uma revisão geral anual no percentual de 13,23%.